O Chelsea pode anunciar ainda nesta quarta-feira oficialmente a contratação do atacante Lukaku. Diego Costa se acerta com o Atlético Mineiro, enquanto o PSG faz proposta por mais um jogador. Esses são apenas os destaques da edição desta quarta-feira do Mercado na Bola. Se você está aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner. Se você gosta de notícias, curiosidades, análises, o seu lugar é aqui. Então logo de cara, pra ficar bem informado, se inscreva no canal, deixe seu like, depois compartilha, comenta e me siga também no meu Instagram, arroba Vinny Weiner. Lá eu mostro mais dos bastidores do canal, faço enquetes pra vocês participarem, então depois, quando acabar esse vídeo, me siga por lá. Então agora sim, após a vinheta do Mercado na Bola, além desses destaques que eu falei, você vai ver nesse vídeo também notícias do Palmeiras, do Grêmio, do Internacional. Então fica até o fim, que eu tenho certeza que você vai gostar e também vai sair daqui muito bem informado. Então agora sim, pode soltar a vinheta! Vamos começar, como de costume, o Mercado na Bola desta quarta-feira pelo Brasil. Vamos começar pelo Sul, pela equipe do Grêmio. O Grêmio tá muito atento ao Mercado na Bola, tá se reforçando pra poder deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então após a contratação do Borja, o Grêmio agora negocia mais dois nomes. Um deles que já está encaminhado é o volante Matias Vilaçante. O Vilaçante é um jogador de 23 anos que está sendo comprado por 3 milhões e meio de dólares do Serro Portenho do Paraguai. É um cara que vinha sendo peça importante do Serro Portenho e disputou agora a Copa América pela seleção do Paraguai. É um cara que aqui no Brasil já tinha sido cobiçado pelo próprio Grêmio e também pelo Palmeiras. Então Vilaçante chega agora pra equipe do Grêmio, deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas e ele chega justamente pra vaga do Matheus Henrique, que foi negociado pelo Grêmio com o Sassuolo da Itália. Então o Grêmio foi rápido e já achou o Vilaçante como peça de reposição. Além do Vilaçante, que é uma contratação já muito bem encaminhada, o Grêmio negocia agora a contratação do meio atacante Jaminton Campas. O Campas é um jogador de 21 anos, bem habilidoso, bem rápido, do Tolima lá da Colômbia. O Grêmio vem negociando a contratação do jogador e tinha oferecido pro Tolima 3 milhões e meio de dólares, proposta essa que acabou recusada. Então agora o Grêmio subiu esse valor pra 4 milhões de dólares por 80% do passe do jogador. Então o Grêmio dá o prazo até o final da semana pro Tolima responder e vê então se vai ou não avançar pela contratação do jogador, que chegaria pra uma posição onde o Grêmio hoje sim precisa de reforço. É um meio campista que dá mais dinâmica pro jogo do que, por exemplo, o Jean-Pierre. Tem mais intensidade de jogo. Então com apenas duas contratações, o Grêmio pode gastar 7 milhões e meio de dólares. Acho importante o Grêmio sim ir ao mercado porque precisa de reforços. Claro, já é um time qualificado. Tem do Jeromel, tem do Kahneman, Diego Souza, Douglas Costa, são nomes muito bons. Mas pra deixar os anos de rebaixamento, precisa ter um elenco. Afinal, o Brasileirão é muito longo. E a gente sabe, time grande, se estiver chegando perto do final do campeonato e ainda estiver na zona de rebaixamento, a pressão é complicada, as coisas começam a não acontecer, os gols não saem, aí o adversário chega uma vez e faz o gol. Então o Grêmio precisa sair logo dessa situação. Indo agora pra Minas, nessa quarta-feira, o Atlético Mineiro deixou muito bem caminhada a contratação do atacante hispano-brasileiro, Diego Costa, que lá na Europa já jogou por Chelsea, Atlético de Madrid, e disputou até Copa do Mundo em 2018 pela seleção da Espanha. Então o Diego e o Atlético vinham negociando nas últimas horas e conseguiram chegar a um princípio de acordo. Dessa forma, ele pode ser anunciado oficialmente a qualquer momento, inclusive até enquanto eu estou gravando esse vídeo. O Diego Costa vai chegar com um salário muito baseado em bonificação, porque o Atlético já tem muitos salários fixos que são altos, como, por exemplo, os do Hulk e também do Nacho Fernandes. O contrato a princípio deve ser válido até o final de 2022, pra que o Diego Costa possa fazer parte do projeto da Arena MRV que o Atlético Mineiro tem. Então ele e o Hulk vão muito em breve atuar juntos. Que baita ataque que o Atlético está montando. Querendo ou não, o Atlético Mineiro foi muito certeiro nessa temporada no Mercado da Bola. Trouxe o Nacho Fernandes, que era um baita nome do River Plate, trouxe o Hulk, que era um nome de seleção brasileira, futebol europeu, e agora pode estar trazendo o Diego Costa, que também é um ótimo nome. Tudo bem, em sua última temporada no Atlético de Madrid, ele não foi bem, só que a gente sabe. Nome que atuou muito tempo na Europa, quando volta pro Brasil, mesmo que veterano, sempre está acima dos outros, porque o nível na Europa, tanto técnico quanto físico, é bem superior. Então agora eu queria ver a sua opinião aqui nos comentários. Agora tendo o Diego Costa como reforço, o Atlético Mineiro vai levantar alguma taça nessa temporada? Vamos agora pro Internacional, que nessas últimas semanas recebeu uma sondagem pelo atacante Yuri Alberto, ele mesmo que no final de semana fez três gols em cima do Flamengo. A sondagem que veio do Anderlete da Bélgica era de uma proposta de 10 milhões de euros, só que o Inter nem quis ouvir nenhuma conversa. Afinal, eles só vão abrir mesmo negociações pelo Yuri Alberto, até em razão da sua idade e potencial por no mínimo 15 milhões de euros. Então de momento, o Yuri Alberto segue na equipe do Beira-Rio. Indo agora pra São Paulo, informação do portal turco Sabá Esporte, é de que o Galatasaray, lá da Turquia, está interessado na contratação do meia Rafael Veiga, da equipe do Palmeiras. O Veiga, desde a última temporada, vem sendo uma peça muito importante, muito decisiva pra equipe da Bél Ferreira, fazendo gols, dando assistências e agora nessa temporada, não vem sendo diferente. Então a informação do Sabá Esporte, é de que o Galatasaray tem interesse em fazer uma proposta pelo Veiga no valor de 6 milhões de euros. O Palmeiras, por sua vez, desconhece essa conversa. O Palmeiras está vivendo nesse momento uma fase decisiva da temporada. Disputa a liderança do Brasileirão com a equipe do Atlético Mineiro e também tem ainda o jogo da volta da Libertadores com a equipe do São Paulo. Então nesse momento, você poder perder o Rafael Veiga é uma coisa muito difícil, até porque, como eu citei, ele vem sendo muito decisivo e muito participativo. Indo agora pro futebol europeu, vamos começar pela Inglaterra. Por lá, o Manchester City renovou o contrato do zagueiro inglês, John Stones. O novo contrato agora do Stones com a equipe do Guardiola vai ter validade até metade de 2026. É um cara que, desde que chegou do Everton, recebeu algumas críticas, mas viu seu futebol crescer na última temporada com a chegada do português Rubem Dias. Então, Stones, no Manchester City, até 2026. Indo agora pro futebol italiano, segundo informação do jornalista Gianluca Di Marzio, o lateral-direito Florenzi pode muito em breve defender a equipe do Milan. O Florenzi pertence a Roma, mas está fora dos planos do português José Mourinho. Sendo assim, ele vai ser emprestado agora pra equipe do Milan. Lembrando que, a Roma já vinha emprestando o Florenzi nessas últimas duas temporadas. Ele foi emprestado primeiramente pro Valencia e agora, nessa última temporada, foi emprestado ao PSG. Então, fora dos planos. Mais uma vez, ele agora vai ser emprestado pro Milan. Lembrando que, ao final do período de empréstimo, muito provavelmente, terá uma opção de compra. Ainda no futebol italiano, informação do portal Gol, Edico Di Bala, meio atacante argentino da equipe do Adventus, está pronto pra conversar sobre um novo contrato. Nesse momento, Paulo Di Bala tem contrato com a Juve apenas até a metade do ano que vem. Ou seja, nos próximos quatro meses, ele já pode instalar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Porém, ele e a Juve querem estender esse vínculo. Então, nesse final de semana, Juventus e também o empresário do Di Bala vão conversar a respeito de um novo contrato. Então, muito provavelmente, isso vai acontecer. Em grande parte dessa última temporada, o Di Bala esteve machucado. Porém, é um cara que é bom jogador, tem história na Juventus e caso renove sim, vai ser um ótimo reforço. Ele em campo pode ajudar e muito o Cristiano Ronaldo. Indo agora para a França, muita gente pensou que após o PSG contratar Messi, Sérgio Ramos, Hakimi, Donnarumma e o Ainaldo, que eles não iriam fazer mais nenhuma contratação nessa janela. Porém, eles podem surpreender. O PSG fez uma proposta, segundo a informação do Fute Mercato, no valor de 50 milhões de euros por Eduardo Camavinga, volante francês de apenas 18 anos da equipe do Rennes. O Camavinga, para quem não sabe, tem apenas mais um ano de contrato com o Rennes, por isso, o valor dele está reduzido. É um cara de potencial e que é visto como o futuro do meu campo da seleção francesa. É muito bom de bola. Não à toa, não é apenas o PSG que quer. O Real Madrid também monitora, o Manchester United, só que de momento, o Rennes recusou essa oferta de 50 milhões de euros. Vamos ver se nessas próximas semanas, próximos dias, se o PSG faz uma nova proposta. Se você parar para pensar, o PSG gastou nessa janela apenas com a contratação do Hakimi para tirá-lo da Inter de Milão. De resto, Messi, Sérgio Ramos, Donnarumma e Wijnaldum, todos esses vieram por final de contrato. Então, grana em caixa para negociar transferências, o PSG ainda tem. Essas próximas horas devem marcar o retorno do atacante belga Romelu Lukaku para o Chelsea. Ele que foi campeão italiano pela Inter de Milão na última temporada e está sendo negociado agora por 115 milhões de euros. O contrato dele no Chelsea deve ser de 5 anos, com ele recebendo de 12 a 3 milhões de euros por temporada. Então, grande contrato para o Lukaku que realmente merece um contrato desse nível. Hoje está no nível de um dos melhores atacantes do mundo. Importante a gente ressaltar aqui, com essa transferência de 115 milhões de euros, o Lukaku se torna simplesmente o segundo jogador mais caro da história do futebol inglês. Ele também faz agora a sua volta à equipe do Chelsea. Ele já tinha tido uma primeira oportunidade há muito tempo, mas não foi aproveitado. Aí depois que ele estourou pelo Everton, Manchester United e depois, claro, pela Inter de Milão. Então o Lukaku a qualquer momento pode ser anunciado como um novo reforço do Chelsea. Imagina ele com Havertz, Ziyech, Mason Mount, Kanté, brigando mais uma vez pela Liga dos Campeões. Então, bom galera, essa foi a edição dessa quarta-feira do Mercado na Bola. Eu espero profundamente que todos vocês tenham gostado e também tenham ficado bem informados. Se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, depois se inscreva, compartilha e deixe sua opinião nos comentários. Me siga também no meu Instagram aparecendo aqui em cima arroba Vinny Viner. No próximo vídeo eu vou mandar um salve para os cinco primeiros que me seguirem a partir desse vídeo. Se você quiser ter essa chance, me segue por lá que eu vou dar uma moral para o pessoal do Instagram. Tá bom? Então vou nessa, até o próximo vídeo. Vinny Viner aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.